Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando pra você conteúdo muito inteligente e como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio, reforço pra vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Nas últimas décadas, a educação superior se expandiu no contexto nacional, o que provocou modificações em sua estrutura, com novos níveis e modalidades de educação, com a ampliação da admissão de docentes, o aumento da oferta de cursos e do número de alunos matriculados, além do surgimento de novas instituições. Isso foi possível, sobretudo, com a elaboração do Plano Nacional de Educação no final da década de 90. Nesse documento, constavam 295 metas para a educação, sendo 35 para a educação superior, além de haver uma preocupação com a expansão deste nível de ensino, com o aumento da oferta de vagas e de matrículas, com a diversificação do sistema pelo estímulo ao desenvolvimento da educação à distância e com a institucionalização do sistema nacional de avaliação. Outro importante documento organizado foi o Plano Nacional de Educação, o PNE 2014-2024, em que foram fixadas 20 metas para a educação, sendo 3 voltadas especificamente para a educação superior, as metas 12, 13 e 14, que falam do papel das universidades na formação de professores da educação básica e da elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação estricto senso. Esse documento pontuou uma série de desafios para as políticas públicas brasileiras e apresentou indicativos de ações a serem adotadas pelos entes federais com a finalidade de consolidar um sistema educacional qualificado. A gestão é, portanto, um desafio em qualquer segmento organizacional. Com a evolução dos recursos tecnológicos e com o aumento no número de instituições de ensino superior no Brasil, em especial no segmento privado, a boa gestão passou a ser fundamental para o desenvolvimento dessas instituições educacionais, pois não se trata apenas de uma administração de coisas, mas de uma gestão de pessoas e de processos. Sendo assim, a gestão da educação superior apresenta desafios específicos em seu cotidiano, como questões de ordem didático-pedagógica, incluindo também a relação institucional-pedagógica nesse cenário. Sabe-se que a atividade educacional, embora muito mercantilizada, é muito complexa, não consistindo somente em prestação de serviço mediante pagamento. A demanda na formação de mão de obra capacitada exige que as instituições de ensino superior tenham como premissa básica da gestão a qualidade do ensino, entendendo que o vertiginoso desenvolvimento tecnológico alcançado pela humanidade tem posto à experiência humana um processo educacional que não apenas torna os indivíduos aptos à vivência em sociedade, mas que os ajudam a serem capazes de um exercício crítico diante da vida. Nesse cenário, como é ser gestor educacional no ensino superior? Qual é o seu papel no entremeio da racionalidade administrativa e da liberdade que a educação proporciona? Quem responde essas perguntas hoje no Papo no Auge é o professor Acácio Neto. O professor Acácio é bacharel em geografia, é graduado em docência em pedagogia, especialista em gestão ambiental, já são 14 anos na educação, sendo 4 anos no ensino superior. É ainda coordenador do curso de pedagogia na UNIFG, Centro Universitário dos Guararapes do Grupo Ânima Educação, desde janeiro de 2020. Que honra, meu amigo Acácio, receber você aqui no Papo no Auge, uma grande liderança, sem dúvidas, que faz uma baita diferença na gestão educacional. Antes da gente entrar no cerne da nossa prosa de hoje, amigo, conta pra gente como foi a tua jornada profissional? Como foi essa escolha pelo curso de geografia, depois pelo curso de docência em pedagogia, por que ser professor, por que ser gestor? Como foi essa passagem do Acácio docente pro Acácio gestor? E seja mais uma vez bem-vindo, grande Acácio. Meu amigo Saulo, eu gostaria de agradecer o convite. Fico muito feliz, muito lisonjeado. Eu que venho acompanhando o Papo no Auge desde o início, desde a sementinha lá atrás. Então, estou muito, muito agraciado de fazer parte, estar aqui como convidado. Por que da geografia? Na verdade, a geografia, ela já faz parte da minha história desde a infância. Aquelas curiosidades da criança com mapas, bandeiras. E eu que sempre fui um amante do futebol, então a geografia, ela sempre despertou uma paixão, uma vontade de conhecer novos lugares, paisagens. Eu era uma criança que parava muito pra ver fotografias, pra ver vídeos, comparar paisagens em livros, observar relevo, ver a questão climática. Então, sempre foi uma paixão de infância. Mas, como qualquer paixão de infância, a gente sabe que quando você vai chegando numa fase de começar a pensar na questão profissional, na questão salarial, a pressão da família. Então, tudo isso, com o tempo, foi deixando a paixão pela geografia só como uma paixão. Só que, ao chegar no ensino médio, com toda aquela pressão do vestibular, a família, tentando me levar pra fazer a administração, eu tive contato com um professor, nos tempos de ensino médio, o professor Kiko Santos, que ele retomou essa paixão pela geografia. A forma dele trabalhar em sala de aula, a forma dele trazer o conteúdo, as reflexões, isso foi despertando em mim, trazendo de volta aquela paixão da infância pela geografia. E aí, em uma das aulas, ele deixou muito claro que nem tudo na vida é dinheiro e que muitas das nossas ambições, elas vêm das nossas paixões e que não deixem que o mercado bloqueie essas suas paixões. E aí, ouvindo isso de um professor de geografia, eu amando a geografia, eu vendo a paixão dele pelo que ele fazia ali naquele contexto de sala de aula, então começou a despertar em mim, ali no ensino médio, novamente aquela paixão. Vou fazer geografia. E aí, veio as pressões, veio o vestibular, veio os questionamentos, mas será que eu vou para a sala de aula? Será? Como é que eu serei em sala de aula? Eu sei que sempre fui um jovem muito tímido, tinha dificuldade em falar em público, Então, vinham essas dúvidas, será que eu darei conta? Então, prestei o vestibular para a administração, para tentar convencer a família, que estava seguindo uma das sugestões dadas por eles, e fiz, na federal, o vestibular para a geografia. Fiz bacharel, não tive peito de fazer a licenciatura de cara, justamente por aquele receio, será que vou para a sala de aula, professor, contexto Brasil, valorização, fiz o meu salário, então sempre fiquei com aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha. E aí, li bastante, estudei bastante, sobre o curso de bacharelado em geografia, e fiz, fiz pensando na pesquisa, fiz pensando em atuar em órgãos do governo, via concurso público, então, tentei, prestei o vestibular, consegui, não passei a administração na UPE, e passei em bacharelado de geografia, na Federal, na Universidade Federal de Pernambuco, prestei, entrei no curso, adorei o curso que gera reflexões, o curso que eu tive um contato com o Nordeste, de uma forma excepcional, a gente fez muitas viagens de campo, muitos debates, sobre a questão, de urbanização, clima, questão regional, todas as temáticas, que são abordadas em geografia, e aí, nesses contextos, de reta final de curso, vem os períodos de estágio, e percebia-se que os estágios eram todos voltados para a sala de aula, e eu não estava no curso de licenciatura, mas consegui, nesses contextos, caí em um ambiente escolar, comecei a estagiar, comecei a gostar, comecei a tomar o gosto pela docência, e nesse processo, de pegar gosto pela docência, eu acabei me tornando professor de geografia, na educação básica, ensino fundamental 2, e aí comecei a entrar em sala de aula, dentro dessas realidades de sala de aula, 2008, comecei a trabalhar, com esse público dos 11 aos 14, inicialmente geografia, e aí dentro de uma das instituições que eu trabalhei, com a minha pós-graduação, que eu fiz a especialização em gestão ambiental, abri os passos, para eu poder trabalhar, a questão ambiental, dentro das escolas, então eu trabalhava tanto com geografia, como também com ciências, e dentro dessas disciplinas, com a pegada da questão ambiental, não houve uma escolha pré-determinada, de que vou ser professor, mas o contexto, a minha trajetória, me levou a ser professor, e eu me orgulho muito dessa escolha, porque é algo que me faz bem, estar em sala de aula, contribuir com a formação de alguém, contribuir com alguma reflexão, contribuir com o mínimo que seja, mas contribuir com a vida de alguém, e aí nesse processo, um bom tempo depois, quando eu entrei no ensino superior, foi que veio a oportunidade, a oportunidade de fazer um curso de docência em pedagogia, por quê? Porque eu já estava, em 2018, recebi um, já estava contratado na, na FG, na Faculdade dos Igualdades, trabalhado na parte administrativa, que é o que me deu a base, para o Acácio Gestor de hoje, e aí dentro desse contexto, eu fui convidado para dar aula no curso de pedagogia, fui super bem acolhido por todos, e aí tem o dedo do, do professor André França, que eu sou muito grato, por ele ter me dado a oportunidade, de entrar na pedagogia em 2018, e foi um acolhimento a par de todos, dos colegas, dos professores, e principalmente dos estudantes, então, esse acolhimento, esse, eu trazer as minhas experiências, de professor em sala de aula, foi me despertando uma vontade de, por que não, eu pensei em fazer a licenciatura em pedagogia, mas devido ao tempo, devido às atribuições, surgiu essa oportunidade, de fazer o curso de docência em pedagogia, que era um curso curto, de um ano, que iria me dar uma base melhor, para conhecer melhor, o curso, então, veio essa oportunidade, e eu fiz, e como eu estava dizendo antes, entrei na FG, pelo setor administrativo, e isso foi o que me deu a base, para conhecer, como é gerir, como é ser gestor, dentro de um contexto, de ensino superior, então, mais ou menos, nessa trajetória, essa aula, desde a minha primeira graduação, 2005, federal, até ano passado, na docência em pedagogia, dentro desse contexto aí, de 15 anos, eu fui me formando, eu fui estudando, lendo muito, debatendo muito, questionando muito, acho que para mim, a melhor forma de, compreender o mundo, é questionar, e conversar, conversar com pessoas, que pensam diferente de você, pessoas que tem visões, de mundo, distintas da sua, justamente para você, além daquele contexto, dentro daquele debate, verificar, constatar, negar, rebater, e, nesses 15 anos, teve todo esse processo, todo esse estudo, e aí você me pergunta, Saulo, como é que foi essa passagem, de acaso docente, para acaso gestor, não houve passagem, não houve passagem, tanto que na minha cabeça, eu sou o professor, e eu estou gestor, acho que ninguém é gestor, acho que em algum momento, da nossa história, a gente se torna, temporariamente gestor, mas eu não acho que, a gestão, ao meu ver, somente na educação, é o que deve, você, cria, uma carreira, de gestor, acho que você é professor, e devido a, a sua experiência, devido a sua visão de mundo, devido a como você quer, mudar, aquele meio, você pode se tornar gestor, e sendo gestor, você vai conseguir, juntar uma equipe, para trazer essa mudança, mas é como, eu reforço, eu estou, gestor, então não houve uma passagem, na verdade, o que houve, foi um professor, incomodado, com muitas situações, que teve experiência, dentro da gestão, como no setor administrativo, dando suporte, às coordenações, da escola de saúde, e aí, conhecendo, os bastidores, do setor administrativo, da instituição, conhecendo a realidade, do aluno, do estudante, em sala de aula, vieram os questionamentos, vieram as inquietações, e, depois, veio o convite, em dezembro de 2019, para assumir a gestão, do curso de, de setor de pedagogia, na UNFG, e aí, vindo esse convite, vem aquele medo, desafio, e é normal, mas eu pensei, eu já estou aqui, eu conheço os bastidores, eu conheço o perfil, dos meus alunos, eu estou em sala, de aula, com eles, então, eu topei, topei o desafio, justamente, para, trazer, certas mudanças, que, inquietavam, que traziam, certas insatisfações, para o estudante, então, eu pensei, agora é a oportunidade, agora é a oportunidade, de, depois de algum tempo, muitas aulas, ouvindo, os estudantes, porque não tentar, dentro das minhas possibilidades, trazer o melhor, para eles, então, não houve, uma passagem, Saulo, mas, digamos, que hoje, eu estou gestor, é a forma, que eu vejo, e sou professor, e quem é professor, sabe que, não, o professor, não acaba, o professor, ele pode se aposentar, na carteira, mas ele é professor, ele não deixa, de ter, a docência, dentro dele, sabe as palavras, meu amigo, é sempre muito bom, ouvir boas histórias, e a sua não é diferente, é uma excelente história, a ser ouvida, me inspira, e certamente, inspira outras pessoas, hoje, além de professor, como você falou, você está gestor, de curso de graduação, e a minha pergunta, Cássio, é, como é gerir, um curso universitário, quais são os principais, desafios, nessa dupla jornada, docente e gerente? Então, como eu, eu havia dito, né, eu entrei em 2017, é, sendo, suporte, né, eu, eu atuava como, um suporte administrativo, e alguns, alguns coordenadores, e a partir dali, é, foi um grande aprendizado, porque, assim, é, você precisa tentar conhecer, 100%, 100%, o máximo possível, dos setores, né, dentro da universidade, você precisa entender, você precisa compreender, qual é o papel de cada um, qual é a atribuição de cada setor, quais são os limites, até onde cada setor, é, tem uma função, a ser realizada, então, isso, isso, para mim, foi um ganho muito grande, do, do que ser, alguém novo, que chegou, caiu de paraquedas, e, venha, você agora é coordenador, é, eu ter essa oportunidade, durante, 2017, 2018, 2019, conhecer, os bastidores, da instituição, conhecer como funciona o sistema, o meu perfil, o meu perfil de pessoa, é um perfil muito curioso, que quer sentar, e aprender, a fundo, aquele sistema, como funciona aquele procedimento, entender, todos os caminhos, isso, isso é um perfil muito forte meu, eu não gosto de deixar pontas soltas, se eu for trabalhar com o sistema, eu preciso saber o que é esse sistema, como ele funciona, qual o meu limite, dentro desse sistema, o que é que eu posso fazer nele, o que eu não posso fazer nele, então, eu fui contratado, num período, em que a instituição, estava entrando em férias coletivas, então, estavam meus colegas, de, de sala, indo de férias, saindo de férias, eu chegando, eu não estava de férias, então, eu aproveitei esses 30 dias, sentei com o, o meu chefe, a época, e, basicamente, eu e ele, diariamente, entendendo o sistema, ele me passando, todos os caminhos, isso, para mim, foi excelente, fundamental, para começar, para começar a entender, os bastidores, então, a partir daí, entendendo o sistema, entendendo os processos, entendendo os procedimentos, comecei a entender as funções, de cada setor, o que cada um faz, ali dentro, qual o papel, de cada um, porque isso foi importante, porque quando eu estava, em sala de aula, tive situações, por exemplo, nos meus primeiros contatos, com os estudantes, de pedagogia, eu fiz, eu fiz algo, que, na visão, de alguns docentes, não, não, foi um risco, que foi, primeiro dia de aula, sentar todos, toda a turma, fazer um grão, uma grande roda, e perguntar, é, o que é que vocês acham, da instituição, o que é que vocês acham, do curso, o que é que vocês, acham, de determinados setores, e quando eu fui contar, essa história, para alguns professores, eles, você é doido, Acácio, você é insano, você está, está armando, um arapuca, você está dando, um teiro no pé, como assim, cara, como assim, você, você, está deixando, o aluno falar, eu disse, sim, eu tenho que ouvir, eu tenho que saber, quem é o meu estudante, eu tenho, eu tenho que entender, o que é que ele sente, do local onde ele estuda, né, querendo ou não, ele é um cliente, infelizmente, é a visão que se tem, em um mundo capitalista, a educação, é, tem uma empresa por trás, né, claro, muitas prezam, pela qualidade, mas, tem um lucro por trás, obviamente, então, eles são clientes, eles têm a visão dele, eles escolheram aquela instituição, isso é algo também, que tem que ser muito claro, na cabeça de todos, eu não fui, na casa do estudante, dizer, venha ser, meu aluno, venha ser aluno da UNFG, eu não fui, na casa dele, eu não fui lá, né, como ele veio até mim, em inúmeros motivos, mas, o que eu espero, é que ele, venha até mim, pela qualidade, né, pelo, o serviço, que a gente oferece, que é a educação, e essa educação, ela tem que ser da melhor forma possível, você quer se sentir, preparado, para estar no mercado, então, foi um dos meus, primeiros passos, como professor, foi justamente, abrir, a caixa de Pandora, nunca tive, nunca tive medo, nunca tive problema, desde que eu trabalhava, com, com, os jovens, crianças, na época de escola, eu tinha, essa, esse, movimento provocador, de questionador, de cutucar, e dizer, o porquê, o porquê, o porquê que incomoda, o que você acha, o que você pensa, e porquê eu não faria isso, numa turma, com adultos, estão ali, muitos, pagando do próprio bolso, querendo o melhor, a melhor qualidade, de ensino possível, porque eu não vou dar oportunidade, não vou escutar, então, é um movimento, que eu já, trazia, de sala de aula, e que eu acho, que você, como um gestor, tem que ter também, e muito, a escuta ativa, você precisa ouvir, o que que os seus, a sua equipe, tem a dizer, o que eles pensam daquilo, o que eles acham daquilo, então, respondendo, a tua pergunta, Saulo, como é gerir, o curso universitário, na minha concepção, quando eu acertei o desafio, eu tive, tive meus medos, tive meus receios, mas hoje, eu me sinto, super confortável, estando nessa função, sei que eu tenho, muito a agregar, muito a contribuir, minha forma de ver, minha forma de, de cobrar, minha forma de, de querer mudanças, eu acho que tem muito, muito a somar, e quando você, eu vou falar lá atrás, quando você tem a, a noção, a clareza, de como funciona, cada setor, acho que fica, muito mais fácil, de você, gerir, com mais clareza, com mais transparência, e aí, tu me traz a pergunta, de quais são os desafios, nessa dupla jornada, é, confesso, que no, no, no primeiro ano, foi mais difícil, né, tentar conciliar, essa, esse papel, de agente duplo, né, estar em sala de aula, e ser o coordenador, ao mesmo tempo, ser o professor, e o coordenador, ao mesmo tempo, foi mais difícil, para mim, na questão, de organização, de horários, né, de saber, ali, o momento, separar a minha cabeça, e quando eu estou, professor, quando eu estou, coordenador, né, então, foi mais um desafio, pessoal, né, eu sinto, foi mais, foi um desafio, maior, assim, para, a casa ser organizada, dentro da sua rotina, do que, o desafio profissional mesmo, de, de estar em duas funções, distintas, mas que, para mim, o fato, da minha forma, de ver a docência, a minha forma, de estar em sala de aula, pesa muito, na forma, como, eu, eu, consigo gerenciar, o curso, porque, eu estou olhando, como professor, eu estou em sala de aula, eu sei, quem é o perfil, do meu estudante, eu sei, qual é o perfil, do professor, que está na minha equipe, eu sei, quais são os limites, do curso de pedagogia, da UNFG, então, por, estar, inserido, no contexto, por estar, participando, ali, dia a dia, eu acho, que isso pesa muito, positivamente, então, para mim, os maiores desafios, foram, conciliar, né, as funções, mas que, para mim, hoje, é de uma leveza, né, de uma clareza, muito, muito, grande, né, eu sei, quem é a casa, o professor, eu sei, quem é a casa, o gestor, e eu sei, o que cada um precisa fazer, para tentar trazer, é, uma qualidade mínima, que o aluno exige, mesmo, tendo as minhas limitações, porque, sabemos, que as decisões, não vêm de mim, né, eu, eu respondo, as superiores, e algumas decisões, elas já vêm, formatadas, já vêm prontas, e eu tento ao máximo, ajustar e acolher, para que, gera o impacto, mais positivo possível, para os tantos, esse é um, sempre foi uma grande, preocupação minha, eu, como professor, e eu, como coordenador, blindar as pessoas, que estão, comigo, então, eu gosto de receber, informação, digerir, para poder, levar, para, para quem está comigo, estudantes, ou, professores, Acácio, a gente sabe, que as instituições, de ensino superior, privadas, obedecem, a lógica do mercado, você já falou, na tua outra fala, e, o que torna, né, a educação, para além do direito, ao estudo, uma prestação de serviço, e esse serviço, tem que ser de qualidade, de modo a satisfazer, as necessidades, e anseios dos discentes, se pergunto, meu amigo, como proporcionar, qualidade de ensino, e atender, as demandas sociais, tendo que, driblar, a pressão, por resultado, né, por aumento, de estudantes, e a pandemia, tirou muitos alunos, das universidades, impactados, pelas crises sanitárias, e econômicas, pressão, por inovação pedagógica, pela expansão, e atualização, da pesquisa acadêmica, pela redução, de custos, e pela conquista, da autonomia, didática, administrativa, e financeira. para mim, esse é o maior, maior desafio, né, você perguntou anteriormente, o desafio da gestão, para mim, o maior desafio, sim, para quem está, inserido na educação, somente na educação, no ensino superior, que a, a IES privada, sim, presta um serviço, esse estudante, ele escolheu, essa instituição, ele paga, por ela, às vezes, não tão barato, às vezes, o aluno, não é por cista, então, é um valor, que pesa, e assim, quem é consumidor, sabe, eu estou pagando, eu quero o melhor, o melhor serviço possível, e assim, infelizmente, é, 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 é uma, é uma das formas, que a educação, se transformou, no nosso país, e a gente não pode ter, essa visão, infelizmente, né, quando o aluno chega, eu estou pagando, e eu quero a melhor qualidade, de ensino possível, ele tem uma razão, ele tem uma certa razão, porque há um valor, há um valor, há um suor, por trás, desse valor pago, e eu não posso, eu não posso, desconsiderar isso, eu sou professor, eu sou assalariado, eu sei o, o valor, né, que é esse suor, transformado em, em salário, para se pagar uma mensalidade, o quanto o aluno, ele precisa, né, correr atrás, para conseguir, determinados valores, e, e o tão sonhado, o objetivo, de ter um diploma, né, muitos desses estudantes, são os primeiros, da família, a conseguir, essa graduação, esse diploma, é uma conquista muito grande, um sonho, é que, quem sou eu, como coordenador, de um curso, para jogar a terra, no sonho desse estudante, então, e, e, isso é uma grande preocupação, sempre foi uma grande preocupação, da minha parte, porque, eu estou mexendo, com o sonho de alguém, eu não posso fazer, com que, a qualidade, o valor, prejudique esse sonho, então, para mim, é, um dos maiores desafios, como coordenador, é quando, eu, eu olho, para a qualidade de ensino, e aí, vem os desafios, Salvo, porque, assim, eu trabalho, para a instituição, eu sou funcionário, dessa instituição, a matriz curricular, ela, já vem pronta, eu assumi, a coordenação, eu tenho, a matriz curricular, do curso, e, essa é a matriz, onde o curso, ele vai ser regido, são aquelas disciplinas, são aquelas modalidades, está nas minhas mãos, o que, que eu, vou fazer com isso, eu não posso, simplesmente, questionar, uma disciplina, dizer, quero que vocês tirem, não, porque estamos presos, a um grupo, o grupo, tem a sua matriz, matriz, essa planejada, estruturada, estudada, levar, de consideração, a realidade do mercado, levar, de consideração, a realidade regional, local, então, a todo um estudo, a todo, um, um, um planejamento, uma produção, para se criar, aquela matriz, curricular, da instituição, então, eu não tenho esse poder, e achar, que determinada disciplina, não deveria estar ali, que deveria trocar, eu posso, questionar, um superior, mas, a probabilidade, de mudança, por uma instituição, são várias, em uma rede, então, assim, esse é um ponto, de desafio, a matriz, já vem pronta, o que eu posso, fazer com essa matriz, então, esse é o primeiro, obstáculo, que o estudante, ele precisa ter, essa noção, também, o estudante, quando ele, ele está buscando, uma instituição, ele tem a matriz, ele vai olhar, ali, dentro da realidade dele, se aquela matriz, se comporta, o aluno, o aluno, o estudante, ok, ele tem que pesar o bolso, mas, ao filtrar, entre as opções, de instituição, que ele vai estudar, pelo bolso, ele tem que olhar a matriz, ele tem que ver, se aquela matriz, é uma matriz, que, vai trazer, para ele, essa segurança, do sonho dele, de se tornar, um, universitário, então, o primeiro, obstáculo, é isso, é a matriz, a matriz, está lá, na minha mão, com base nela, organizar, a, a equipe, não é isso, então, eu tenho a equipe de professores, e aí, como trabalhar com essa equipe, o meu desafio, é, a qualidade, eu vou cobrar, eu vou trazer, algo pronto, existe uma fórmula, existe um, um padrão, uma fórmula, uma fórmula mágica, esse, essa é a forma, de trabalhar, a didática, essa é a forma, de, 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 inovar, em sala de aula, existe um padrão, não existe, então, o primeiro questionamento, que eu tenho é, eu tenho uma equipe, formada por, cinco, seis, sete, dez, professores, o que, que esse professor, tem para, para contribuir, eu preciso escutá-lo, eu preciso ouvir, do meu docente, pessoal, a realidade é essa, estamos hoje, em pandemia, estamos hoje, em uma realidade, de aulas, remotas, síncronas, como é, que a gente pode trabalhar, como é, que a gente pode, não perder, tanto na qualidade, porque vai perder, isso vai, se a gente for comparar, a realidade, sala de aula presencial, com hoje, o remoto, houve sim, houve perda da qualidade, sim, isso aí, a gente não vai negar, por inúmeros motivos, estruturais, a questão, de internet, conexão, recursos, e principalmente, o olho no olho, da sala de aula, a troca ali, ao vivo, o debate, o questionamento, o estar ali, fazer uma roda, isso no remoto, a gente vai tentar, e vamos muito, de inúmeras formas, tentando inovar, tentando trazer novas metodologias, tentando trazer convidados, pessoas renomadas, palestrantes, pessoas que podem contribuir muito, agregar demais, esse é um ponto positivo, do remoto, eu posso conhecer alguém, que está em Joinville, e convidá-la, para participar de uma aula minha, ali, ao vivo, isso é bacana, mas isso está para ser feito, fora também, do contexto de pandemia, mas estamos no contexto de pandemia, e você falou, falou aí, no questionamento, para mim, que, perdemos estudantes, perdemos, mas não muitos, pelo menos, dentro da minha realidade, do curso, da pedagogia, esperava-se, uma perda maior, mas, em contrapartida, atraiu, um perfil de estudante, que está, numa rotina de vida, que para ele, é melhor estar no remoto, do que no presencial, ele está no contexto, financeiro, e de rotina, e seria muito, seria inviável, ele estudar presencialmente, então, teve essa contrapartida, mas a gente tem que ter, muito cuidado, porque, o meu foco, não é, quantitativo de alunos, apesar da instituição, qualquer instituição, se preocupar em muito, mas, eu ainda sou, muito adepto, da qualidade, então, é uma preocupação minha, e eu, como estou em sala de aula, eu, como coordenação, como trazer essa qualidade, eu preciso ouvir o meu professor, o que o professor, tem a trazer para mim, então, eu gosto, da contribuição, da equipe, eu gosto, quando o professor, ele traz uma ideia do projeto, que ele quer aplicar, aquele projeto, ele quer fazer valer, e eu sou, 100%, incentivador, da minha equipe, se a minha equipe, ela quer, implementar, qualquer tipo de projeto, que, ao ver dele, a experiência dele, vai caber, para aquele contexto, para aquela situação, para aquela turma, para aquele grupo, de alunos, eu sou o primeiro, lá embaixo, porque, eu tenho a confiança, muito grande, na minha equipe, se hoje, essa equipe, ela está comigo, é porque, eu acredito, na forma de trabalho deles, mas, se você coloca a mão no fogo, coloca a mão no fogo, por quê? Primeiro, que eu gosto de trabalhar, com uma forma de, de avaliação, que é semanal, eu gosto de ouvir, o meu estudante, eu gosto de ouvir, o meu professor, então, a minha avaliação, ela é muito, na visão, da avaliação, trazendo 60 graus, eu quero ouvir, todos, eu quero que o meu estudante, diga, o que ele está achando, de determinado professor, eu quero que o representante, de turma, diga, o que a turma, está achando, de determinadas aulas, de determinado docente, eu quero que o meu professor, me diga, o que ele está achando, das turmas, da instituição, eu quero ouvir, todos, eu só vou conseguir, compreender, os problemas, as inquietações, sem eu escutá-los, então, eu preciso, eu preciso, dar oportunidades, para mim, uma das maiores, ferramentas, para toda e qualquer gestão, é a escutativa, porque a partir dela, eu vou avaliar, eu vou observar, e aí vem, o feedback, as pessoas, tem um medo, do feedback, e aí, eu sou muito grato, a minha, uma das gestoras, que eu tive, por ela, me trazer, a professora, Patrícia Clar, por ela, me trazer, na essência, a Cássio, o que é o feedback, feedback, é um presente, feedback, é um presente, é um presente, que você está disposto, a dar a alguém, nem sempre, esse presente, vai agradar, é aquela, você decide, no Natal, dar um par de meias, para alguém, cara, foi de coração, foi o que você, podia dar, naquele momento, é o par de meias, é o seu feedback, a pessoa, vai receber o par de meias, ela pode olhar, para aquele par de meias, e dizer, que pena, mas, meia, não, ou ela pode olhar, caramba, receber uma meia, de acaso, confortável, era tudo, que eu precisava ouvir, naquele momento, para mim, isso é o feedback, a gente não tem, que ter medo, nem de dar, nem de receber, a gente precisa, ser, franco, e transparente, com as pessoas, em qualquer relação, qualquer relação, pautada, num diálogo, precisa ser, franco, e transparente, então, se determinada situação, não está confortável, eu preciso ouvir a pessoa, eu preciso dar, oportunidade, e eu preciso dar, o meu feedback, então, todo final de semestre, eu acho necessário, sentar, com cada, integrando a equipe, e dizer, o semestre foi assim, aconteceu desse modo, funcionou desse jeito, tivemos, tais experiências, e tais experiências, tivemos, tais situações, e tais situações, tivemos, tais, consequências, e o que a gente pode fazer, para mudar, o que a gente pode fazer, para melhorar, não existem, pontos positivos, e pontos negativos, existem pontos, que podem ser melhorados, e pontos, que a gente pode, que pode investir, cada vez mais, porque está dando certo, e é uma das formas, que eu utilizo, para tentar, trazer essa qualidade, mesmo com todos, esses obstáculos, de estar preso, a uma matriz, curricular fixa, estar numa pandemia, estar em aulas remotas, e aí, além disso, Saulo, vem a questão, como você traz, da pesquisa, que em instituições, privadas, com fins mercadológicos, a pesquisa acadêmica, acaba sofrendo muito, eu que estou lá dentro, eu que estou visualizando, vivenciando, infelizmente, nem toda instituição, ela consegue, trazer benefícios, para o pesquisador, que seria uma bolsa, por exemplo, bolsa de pesquisa, para justamente, incentivar, uma bolsa, um valor, para o professor orientador, então, eu sinto, que o movimento, de muitas instituições, privadas, para pesquisa, está se perdendo, pesquisa acadêmica, e a gente precisa muito, porque, a pesquisa acadêmica, ela já vem sofrendo, algumas retaliações, alguns cortes, governamentais, e se as, as, as privadas, elas, não tentam, compensar, ou fortalecer, a gente vai ter, uma perda muito grande, estamos aí, em plena pandemia, estamos, estamos, questionando, questionando, vacinas, estamos, questionando, métodos, de prevenção, para a COVID, a ciência, ela está passando, estamos passando, por um momento de crise, e a gente precisa, dessa pesquisa acadêmica, a gente precisa, que as instituições, de ensino superior, elas, sigam investindo, porque, só assim, a gente vai conseguir, trazer, mais segurança, para, a nossa população, e educação, é segurança, também, educação, não é só conhecimento, educação, não envolve, só ética, educação, não envolve, só, questão moral, questão de relacionamento, segurança, precisa ter segurança, no país, que eu vivo, no contexto, que eu vivo, então, me preocupo, muito, com a qualidade, se você, me perguntar, qual é a maior dor, de cabeça, como coordenador, é a qualidade, de ensino, do curso, que a gente, está ofertando, porque, para mim, isso, é a grande vitrine, para qualquer estudante, não adianta, não adianta, você oferecer, mensalidade, de 50 reais, e o curso, não ser bom, o aluno, entrar insatisfeito, e pedir para sair, meu objetivo, não é isso, eu não mexo, com o financeiro, sou coordenador, acadêmico, então, questão financeira, não vai entrar, em pautas minhas, mas, qualidade, tem que se cobrar sim, qualidade sim, e tem que se cobrar sim, do coordenador do curso, coordenador acadêmico, eu prezo, quando o aluno chega, eu quero que ele tenha, a melhor experiência possível, dentro da trajetória, acadêmica dele, esse é o meu grande objetivo, é que o aluno, entra e saia, dizendo, valeu a pena, não é, dentro de todo o contexto, que eu vivenciei, pandemia, os valores, que eu poderia pagar, eu escolhi, essa instituição, e acertei, é isso, eu quero ouvir, quando o aluno, recebe o diploma, porque problemas, pessoal, todos terêmicos, em qualquer instituição, eu fui aluno da federal, eu já tive casos, de professor, cancelar, quase um mês de aula, porque estava indo ao dentista, só que minhas aulas, eram noturnas, eu tinha aula 19 às 22, e foi quase um mês, sem aula, porque o professor, estava indo ao dentista, não tinha outro, outro lado do professor, então assim, eu sei, que há muita satisfação, das pessoas, mas assim, reforço, a escolha da instituição, é a gente que faz, e o seu nome, o nome da instituição, vai estar no seu diploma, com a sua escolha, então, escolha a instituição, que te faz bem, que você acha que vai, você vai cumprir, sua trajetória, da melhor forma possível, de qualidade, porque problemas, toda instituição tem, toda e qualquer instituição, principalmente, no contexto do Brasil, e aí você tem que colocar uma balança, o que que te fez escolher, o que que vale, qual é a briga, que você vai brigar, a qualidade é uma delas, então brigue por ela, mas se não te faz bem, busque outra instituição, que te traga mais qualidade, porque a sua trajetória, a sua carreira, vale mais que qualquer instituição, você tem que buscar, o que é o melhor para você, bacana meu amigo, bacana, e um grande desafio, para qualquer gestor, é manter o engajamento, dos seus colaboradores, de sua equipe de trabalho, você já deu uma, pincelada na tua última fala, no seu caso, que além de gestor, é professor, como é que é para ti, esse processo de gerenciamento de pessoas, como manter motivados, os docentes, que estão sob a sua responsabilidade, em face, da desvalorização, da carreira docente no Brasil, e como também manter motivados, os estudantes, a permanecerem na instituição, A questão da motivação, ela tem muito a ver com a questão anterior, da qualidade, a qualidade, todos sabemos, todos que estão em sala de aula, sabem que o contexto que estamos vivendo, não é um contexto fácil, não é um contexto nada fácil, não é pandemia, trabalhar com aulas remotas, trabalhar olhando para uma tela de um computador, e não para uma sala de aula, com vários olhares, várias pessoas ali, aquele calor humano, aquela troca de ideia, de formação, é muito diferente, é muito diferente, mas já passamos pela adaptação, não é? O primeiro ano, realmente foi um ano muito mais difícil, 2020, não é fácil a questão de motivação, que houve todo o desafio, o desafio de estar, numa aula remota, então sim, só que agora a gente está trocando, o desafio, por um cansaço, não é? Então, há sim, há um cansaço, da parte dos docentes, e dos discentes, professores e alunos, que estão cansados, estão cansados, de seguir, nesse formato, mas assim, é muita conversa, tem que conversar muito, conversar muito com eles, com os dois lados, professores e alunos, professores, porque realmente entra esse contexto, que você mencionou, que envolve a questão da desvalorização da carreira, e é um fato, e é esse fato aí, que lá atrás, me questionou, me fez questionar, se eu faria a licenciatura ou não, era esse meu medo, porque, nunca existiu a valorização, não é? Sal, mas, o professor do ensino superior, ele já foi bastante valorizado, como a gente falou lá atrás, a questão da pesquisa, também, proporcionava muito isso, o status do professor universitário, era um status, do rei ali, dentro da academia, sim, e quem, quem olhar hoje, e achar que esse status ainda existe, vai, vai estar bastante enganado, porque não existe mais, não existe mais, não existe mais, muitas instituições privadas, ensino superior, elas conheçam, esse contexto de, de ser uma máquina, de lucro, acabou, forçando muitos sindicatos, a reduzir, o valor da, da hora a aula, se a gente for comparar, o cenário, de 10 anos atrás, de ensino superior, com hoje, quem ingressa, quem está ingressando, nas, nas faculdades, para ser professor, vai saber, que o valor, bem distinto, de 10 anos atrás, isso aí, não há o que questionar, existe, inúmeros motivos, que, que, que não, não me pertence, né, trazer para, para a roda aqui, para, para questionar, até porque, eu não tenho, nem propriedade, né, científica, para, para questionar, esse contexto, por quê? Porque houve, uma redução, de 30, 40 reais, na hora a aula, mercadologicamente, a gente sabe, o porquê, mas, até, até que ponto, né, isso pesa, isso pesa, né, hoje, hoje, estamos num contexto, onde um professor, de ensino superior, ele, ele está ali, permeando, a hora a aula, na casa dos 20, 25, né, onde no passado, a gente, tinha professores de 50, 60, 70, 80 reais, na hora a aula, né, há instituições, há escolas, que pagam melhor, os seus professores, do que faculdades, então, há escolas, que investem, e dão um retorno, financeiro, melhor, para o seu professor, do que, uma instituição, de ensino superior, e com a terceirização, né, uma, 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 uma forçada, um movimento de, o professor, se tornar um MEI, um microempreendedor, e, e ser contratado, com base nesse MEI, então, são movimentos que, que, a meu ver, prejudica, prejudica toda uma construção, uma educação, que já não é fácil no contexto do Brasil, e aí, eu, como gestor, olhar para o meu professor, para motivá-lo, em face a toda essa, essa, desvalorização, é difícil, é difícil, para eu me motivar, é difícil, eu sou professor, mas, é ter clareza, é, é, mais uma vez, é conversa, o diálogo, é deixar claro que, esse é o contexto que estamos, vivenciando, é a nossa realidade, o Brasil, e o que eu posso fazer? Está confortável para mim? A minha paixão, está sendo prejudicada, por essa desmotivação? Desmotivação? Né? Então, geralmente, no início do semestre, eu tenho uma conversa muito franca, com a minha equipe, para deixar claro, pessoal, essa é a nossa realidade, vocês estão comigo ou não? Porque, se não estiver, eu prefiro que não esteja, se for para estar, na equipe, questionando, reclamando, né? Só em satisfação, esse momento de satisfação, você está me provando, que ali não é o, não é o seu lugar, ali, naquele momento, naquele contexto, não é para você. E eu gosto de deixar isso, muito claro, para toda a minha equipe, como a gente faz, nas nossas reuniões, pessoal, no momento que não estiver legal, para mim, eu vou pedir para sair, porque a gente, a gente não veio, não veio para essa vida, para ficar sofrendo, ou buscando sofrimento, eu não vim para essa vida, para ficar buscando, estar num ambiente, que não me faz bem, estar com uma equipe, que não me faz bem, se não está me fazendo bem, eu tenho que, ressignificar, colocar na balança, e questionar, é para mim, não é hora de, de, pendurar minha chuteira daqui, e tentar ali, mudar o foco, mudar a cultura, mudar os ares, então, esse é um ponto, que eu gosto de trazer, assim como, assim como, o estudante, que está, no contexto de pandemia, que está desmotivado, com as aulas remotas, mas, mais uma vez, eu trago, pessoal, estamos em pandemia, que bom, que estamos tendo, condições, de pagar uma salidade, que bom, que temos recursos, para ter internet, computador, celular em casa, para acompanhar as aulas, porque, tem muita gente por aí, que na pandemia, perder emprego, não tem nem um prato de comida, para colocar na mesa, que teve que, interromper o seu sonho, o diploma, de uma carreira, pelo contexto, da pandemia, então, é difícil, é difícil, é difícil, ter aula remota, é difícil, é difícil acompanhar, é cansativo, é exaustivo, a rotina não está fácil, para ninguém, mas vamos, vamos pensar um pouco nisso, quantas pessoas, perderam a oportunidade, desse sonho, que vocês estão tendo, dentro desse contexto, de pandemia, então, são esses tipos, de conversas, de papos, que eu trago, para o meu professor, que eu trago, para o meu estudante, para sim, Saulo, tentar trazer, um pouquinho de, ó pessoal, eu sei que não está fácil, para ninguém, mas poderia estar muito pior, eu sei que, às vezes, é uma visão, meu Pauliana, mas é, não é, não é se iludir, mas é saber que, você, tem condições, de estar aqui, tá, eu sei que está incômodo, eu sei que dói, eu sei que, não está legal, mas cara, veja, a sua trajetória, veja o que você, vai conquistar, ao terminar isso aqui, então, é a forma, que eu tento, trazer, um pouco, da realidade, conversar com, o professor, e com o estudante, sempre, sempre, naquela pegada, Saulo, escutá-los, e, dar um feedback, trazer, um diálogo, mais franco, mais transparente, possível, eu acho que, eu acho que, quando a relação, ela é aberta, para o diálogo, nada fica, com ponta solta, no disse, me disse, acho que, a gente tem que, tem que tentar externar, as alegrias, e as sustentas, a gente tem que saber, o que está acontecendo, do lado de cá, e do lado de lá, não é, acho que o professor, tem que ter esse momento, de abertura, com a turma, e a turma, também tem que ter esse momento, de abertura, com o professor, isso aí, aquele papo, lá atrás, de 2018, que os professores, tiveram medo, quando eu, eu fiz a grande roda, com a turma, mas para mim, qualquer relação, ela tem que ser, aberta e franca. Boa Cássio, com a pandemia, o ensino remoto, ele ganhou um crédito, gigante, até porque, é a maneira mais segura, de educar, evitando o contágio, do novo coronavírus, segundo os especialistas, se por um lado, a tecnologia, nos aproxima, e facilita a aprendizagem, por outro, alavancou, um certo cansaço, nos alunos, nos professores, que concordam, que o ensino presencial, é muito importante, para a aprendizagem, e tudo isso, também você já deixou claro, aqui, em falas anteriores, diante disso, meu amigo, como é que você enxerga, a educação, e o gerenciamento dela, passado esse distanciamento, que a Covid-19, proporcionou, voltaremos, com força, para o ensino presencial, o EAD, permanece em alta, qual é a tua visão sobre isso? As duas modalidades, elas vão seguir existindo, o presencial, e o EAD, por quê? Porque tem público, tem público, para as duas modalidades, eu não acho, que vai deixar de existir, o presencial, há um movimento, em algumas instituições, de incentivar, cada vez mais, o EAD, o ensino online, sim, existe, existe muito, porque, ganha-se muito com isso, não é? Ganha-se muito com o EAD, porque eu posso, cobrar um determinado valor, as aulas já estão prontas, o material já está pronto, eu pago um tutor, e, segue o curso, e aí, eu estou falando do EAD, né? Porque, muito, 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 se brincou, ou se confundiu mesmo, EAD com o remoto, né? E assim, são, são distintos, isso tem que estar muito claro, na cabeça do brasileiro, é, o aluno, quando ele, ele fala, estou em pandemia, estou pagando, para ter a aula, EAD, mas, a aula dele é remota, assim, tem que ter muito cuidado, porque, a aula remota, é um professor, que estaria, em sala de aula presencial, com você, mas, devido ao contexto, pandemia, questões sanitárias, de segurança, não é possível, e aí, esse professor, ele está, ao vivo, na casa dele, naquela aula, naquele momento, interagindo com você, trabalhando o conteúdo, de uma aula, que ele mesmo criou, que ele mesmo planejou, estruturou, está ali, ao vivo, com você, interagindo, em um chat, com a câmera, ao vivo, batendo o papo, como se estivéssemos, em uma sala de aula, para o inicial, esse é o remoto, não pode ser confundido, com EAD, onde os materiais, eles já vêm, prontos, já são, criados, previamente, já estão postados, quer seja, quer seja, PDFs, apostilas, e tem um tutor, que vai, não suporte, que vai tirar, alguma dúvida, que vai, ajudar em algum questionamento, em alguma prova, e etc, então, tem que estar, muito claro, na cabeça, do brasileiro, que remoto, e EAD, não são a mesma coisa, são online, são modalidades online, mas o remoto, ele está, temporariamente, substituindo, o presencial, e assim, Saulo, não dá para comparar, porque são modalidades distintas, então, eu creio sim, que, o ensino presencial, ele não vai perder, não vai deixar de existir, somente no contexto do Brasil, não temos recursos, de um país de primeiro mundo, para atingir a internet, para que a internet, atinja a todas, a conexão, atinge a todos, não, então, vão existir sim, e depende do curso, o presencial, ele não vai deixar de existir, isso aí, não há, o que se questionar, o ensino presencial, vai estar lá, na sua modalidade, o seu valor, naquele polo específico, naquela cidade específica, vai continuar funcionando, como funcionava antes, da pandemia, agora, a pandemia, ela trouxe, um avanço, não aceleração, tecnológica no Brasil, e um aumento, de custo de AD, que fatalmente, isso já iria acontecer, dentro da realidade do Brasil, por inúmeros motivos, mas os principais, o custo-benefício, o valor que se cobra da mensalidade, e tempo, muitas pessoas, dentro de uma rotina, de trabalho, 40 horas semanais, onde ela vai arrumar, muitas das vezes, tempo, para estar em uma sala de aula, surgindo do EAD, o EAD, ele vem, de uma forma magnífica, para esse perfil de estudante, que já está, numa rotina intensa, pesada, e pode, em casa, chegou o trabalho, ligou o computador, vai lá, assistir as suas aulas, ler as suas apostilas, e fazer o seu tão sonhado, curso, ensino superior, o grande problema, não é existir, o curso EAD, o grande problema, é a qualidade, que está por trás, desse curso, e tem como, sim, fazer um curso EAD, de qualidade, principalmente, dependendo do curso, obviamente, não estou falando aqui, de um curso de medicina, um curso veterinária, um curso de enfermagem, que são cursos, que precisam, de uma presencialidade, precisam, de um contexto prático, mas, dependendo do curso, que você, está trabalhando, o EAD, funciona muito bem, e minha visão, sobre o EAD, é essa, eu acho que, nem toda, nem todo curso, ele cabe para essa modalidade, infelizmente, não é esse o movimento, que está acontecendo, no nosso país, devido, mais uma vez, a questão, de transformar a educação, em algo mercadológico, porém, o EAD, respondendo a sua pergunta, reforçando, ele vai permanecer em alta, sim, devido ao perfil, de muitos estudantes, que querem, o diploma, e dentro do contexto deles, só funcionaria de forma, a distância, mas, eu reforço, a qualidade, e é o grande problema, do Brasil, estamos em um país, a fiscalização, de uma forma geral, ela já é um câncer, de séculos, juntamente com a corrupção, nós temos muito problema, com fiscalização, então, a gente, tem que ter muita cautela, quando uma instituição, ela, ela vem com a proposta, de ofertar, um curso, EAD, porque, tem que olhar os detalhes, a qualidade, ela vai interferir, diretamente, lá na frente, na questão do mercado, e a gente não quer, a gente não quer, profissionais, que não nos passem segurança. Acácio, como alinhar, uma visão estratégica, e um modelo de governança, capazes de prover, uma gestão por resultados, quando, por exemplo, a gente observa, uma taxa de escolarização, líquida do país, aquela que mede, o total de jovens, de 18 a 24 anos, matriculados no ensino superior, em relação ao total, da população, da mesma faixa etária, ainda baixa, algo em torno, de 17,9 percentual, e distante, da meta 12, do plano nacional, da educação, que estabeleceu, como objetivo, o percentual de 33%, até 2024. Ou quando a gente observa, a necessidade de mais diversidade, de mais inclusão, carecendo de mais reflexão, sobre a sociedade, onde essas instituições atuam. Ou quando, a gente vislumbra, prováveis impactos, que a automação, e a inteligência artificial, vem provocando, e vão provocar, no mundo do trabalho, especialmente, no que concerne, ao futuro das profissões. Eu pergunto, tendo em conta, um estudo, sobre o futuro do trabalho, da consultoria, global McKinsey Company, que revela, que seis em cada dez trabalhos, podem ter, mais de 30%, de suas atividades, automatizadas. No cenário, mais modesto, isso poderá, impactar até 2030, a atividade laboral, de 400 milhões, de trabalhadores, em todo o mundo. No Brasil, a estimativa, é de que o efeito, da automação, sem considerar, os impactos, da inteligência artificial, atinja, cerca de 16 milhões, de brasileiros. Diante disso tudo, eu te pergunto, ainda mais, será que as universidades, estão preparadas para isso, meu amigo? Desde a revolução industrial, a gente traz, esses questionamentos, as atividades, automatizadas, se a gente olhar, o contexto, que o mundo passou, a revolução industrial, o que era antes, o que se tornou depois, e isso é um movimento, é um movimento, mundo, movimento do capitalismo. Eu entendo, eu entendo, esse questionamento, esse incômodo, porque é um incômodo de décadas, é um incômodo de décadas, e quando a gente olha Brasil, quando a gente olha, a questão do desemprego, quando a gente olha, a questão da preparação, dos jovens, para o mercado, e aí, tu me perguntas, será que as universidades, estão preparadas, para isso? Eu creio, que uma parte, esteja, eu creio, que uma boa parte, está ciente, do que é o mercado, e creio, que muitos, pesquisadores, e professores, dentro da trajetória, acadêmica, eles trazem, esses questionamentos, eles trazem, essas reflexões, e aí, eu vou trazer, para o meu lado, que estou, no curso de pedagogia, estou, no curso de formação, de professores, como é, que esse contexto, de automação, a gente está na pandemia, em plena pandemia, professores, ainda são, bastante essenciais, a gente precisa, dos professores, mesmo em aula remota, agora, o que, o que, que houve, com o professor, na pandemia, ele teve, que mudar, ele teve, que se adequar, ele teve, que se adaptar, a nova realidade, e eu acho, a meu ver, o mundo, funciona dessa forma, na junção, na, na, na conversa, entre universidade, e mercado, faculdade, e, eu acho, toda profissão, ela passa, por, mudanças, desde, um médico, de séculos atrás, às vezes, um médico, hoje, ele não pode, agir, com a mesma, forma de ver, forma, de pesquisar, o que, 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 se falava, em 2018, 2019, antes de dezembro, com o médico, sobre, covid-19, e surgiu, e se reinventou, e se mudou, e, eu acho, ao meu ver, profissão, é isso, qualquer profissão, alguns se perdem, com o tempo, devido a, a inúmeros, motivos, ou são substituídas, mas, eu entendo, eu, é, é uma preocupação, como eu afirmei, lá atrás, desde a revolução industrial, essa questão do efeito, da automação, né, principalmente, quando a gente olha, para um país, como o nosso, que é um país, que, tem recursos, mas, esse recurso, ele não é, ele não é, é investido, ele não é visto, ele não atinge, a grande massa, é, e, isso, é o que pesa, porque, é a grande massa, que está lá, na, na capa de jornal, na, na taxa, de desemprego, então, é o peso, é o peso, daí, a, a, a necessidade, lá atrás, do, trabalhador, buscar um EAD, que é mais barato, cabe no bolso, dá para, a rotina dele, para poder, ele se sentir, preparado, para entrar, nesse mercado, mas, será que ele está, sendo preparado, para entrar, nesse mercado, né, quantas, e quantas, é, pessoas, investiram, é, tempo, dinheiro, estudo, e, hoje, estão, em, em, subempregos, né, infelizmente, é, 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 dirigindo, é, veículos, de, de aplicativo, fazendo entregas, porque, todo esse contexto, tirou, tirou essa pessoa, do mercado, e, aí, será, realmente, que, a universidade, ela, olha, para esse, esse, estudante, será, lugar, eu, vejo, Saulo, vejo, um movimento, um movimento, de, de, colocar, uma responsabilidade, maior, nas pessoas, no sentido, de, o mercado, está aí, o mercado, sempre, foi cruel, e, o que, que, você, pode, fazer, para, estar, nesse mercado, o que, que, você, pode, fazer, para, investir, em, você, e, trazer, retorno, para, esse movimento, muito grande, né, do, seja, o seu, seja, empreendedor, faça, o seu negócio, corra, atrás, não, desista, não, desista dos seus sonhos, mas, calma, mas, calma, tem, tem, tem obstáculos, tem uns, poréns, mas, para, não fugir muito, né, da, do, você, trouxe, eu creio, que, uma parte, sim, das universidades, estão, trazendo, sim, esses questionamentos, para, para, para os estudantes, mas, quando eu olho, para mim, novamente, para a pedagogia, é, eu vejo, que, mesmo, com todo esse contexto, o professor, ainda é, ainda é um bem, né, vamos olhar como um bem, né, um bem, em todos os sentidos, um bem necessário, para a nossa sociedade, né, e, é assim que eu, que eu, que eu, que eu quero fechar, eu quero fechar, o, o papo da gente, né, falando dessa questão, do professor, o, o professor, ele, não perdeu, ele, não perdeu, eu sei que há todo um movimento, capitalista, de, de desvalorização, mas, o professor, ele, ele não perdeu, o seu espaço, né, ele não perdeu, a gente sabe, o grau de importância, principalmente agora, nesse contexto, quando ele vier, e não esperem, não, eu, eu não espero, um reconhecimento, porque é cultural, não vai vir, né, não posso esperar, que uma noite, às 20 horas, eu vejo as pessoas, batendo palmas, aplaudindo, os professores, porque isso não aconteceu, isso não aconteceu, aconteceu com os profissionais, de saúde, com certeza, mérito, claro, linha de frente, tem a acontecer, obviamente, tem a acontecer, mas, cadê o professor, nessa história, o quanto, se perdeu, em 2020, 2021, com o texto de educação, e não por culpa, do professor, ele estava lá, fazendo a par dele, ao mesmo tempo, dando conta, de uma par da turma presencial, e outra parte, remota, dando aula, para um computador, e para alunos, ao mesmo tempo, tendo que se reinventar, tendo que muitas vezes, fazer cursos por fora, aprender, a manusear, alguns recursos, porque a escola, nem estrutura, nem condições, tinha para, treinar, esse professor, um herói, não exclui o outro, é o fato, de a gente, agradecer, por tudo que os profissionais, de saúde, vem fazendo, não exclui, tudo que vem sendo feito, pelos profissionais, de educação, então, queria deixar, isso aqui, bem claro, a minha homenagem, a todos, 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 os profissionais, de educação, que em 2020, 2021, vem fazendo, um trabalho, excepcional, ganhando, mal, mas está ali, com a paixão, cumprindo, cumprindo, os seus objetivos, que é tentar, transformar a vida, por meio da educação, e chegamos ao fim, deste episódio, do Papo no Auge, hoje a gente conversou, sobre gestão educacional, no ensino superior, com o professor e gestor, do curso de pedagogia, da UNIFG, Acácio Neto, uma prosa, repleta de muitos insights, de muito aprendizado, de muita homenagem, meu amigo Acácio, que honra ter você, aqui em nosso espaço, de aprendizagem, eu fico muito feliz, com a sua presença, com a sua participação, meu nobre amigo, gratidão demais, Eu que agradeço, o convite, é muito bacana, muito bacana, essa troca, falar sobre educação, a gente que é professor, a gente tem, essa paixão, igual que nos move, e, e é muito bom, saber que tem canais, meios, como, o seu podcast, o Papo no Auge, para levar justamente, a educação, levar questionamento, levar reflexão, e você, você é um cara, que, que provoca, que, que, que cutuca, que incita, e isso, isso é importante demais, isso é importante demais, para, para, para trazer mudanças, para o nosso país, né, então, cara, muito feliz, parabéns pelo projeto, siga, né, siga firme e forte, porque, está valendo muito a pena, está atingindo pessoas, e, é isso, é a nossa missão, nossa missão aqui na terra, como educador, é justamente, tentar atingir o máximo possível de pessoas, né, trazer mudança, mudança de, de vida, de vida, mudança de perspectiva, eu acho que, é, é importantíssimo, e a gente só vai conseguir, realmente, criar uma massa, um povo questionador, por meio da educação, né, então, siga com o seu projeto, porque está maravilhoso, e, obrigado pelo espaço, né, obrigado a todos, por terem, escutado, né, parado um pouquinho, para ouvir sobre a educação, que é importante, é isso, meu amigo, grande abraço, e, e gratidão, gratidão sempre, bacana o nosso papo, com o grande, professor Acácio Neto, né, gostei também, muito bom, e lembra vocês que nos escutam, né, nós estamos nas plataformas, agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor, também no YouTube, nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal, o conhecimento precisa, deve ser propagado, um grande abraço, a todas e todos, e até o próximo episódio, valeu!